Oi, gurias! Tudo bem? Como é que vocês estão por aí? Pelo meu estado de cabelo sujo, vocês já devem notar que esse vai ser um vídeo do quê? De spa day, gente! Sim, vou fazer um spa day com vocês aqui no canal. Limpar esse cabelo sujo, fazer uma hidratação bem gostosa, cuidar do corpo, cuidar do rosto, cuidar do cabelo, cuidar das unhas, fazer de tudo um pouquinho. Então eu espero muito, muito, muito que vocês gostem desse vídeo. Desde já, se inscreve aqui no canal e também ativa o sininho pra vocês não perderem nenhum vídeo aqui. E me segue lá no Insta que eu tô sempre postando novidade pra vocês por lá, tá bom? Hoje eu não vou usar roupão, gente. Eu tô aqui com uma blusinha mesmo, de alcinha, porque tá muito calor aqui em Vila Velha, muito calor. E eu coloquei o roupão, eu comecei a suar. Então eu falei, ah não, as gurias vão ter que me perdoar que dessa vez não vai ter roupão no nosso spa day. E aí, gente, prendi o cabelo num coque porque tá muito calor e meu cabelo também tá muito sujo. Então eu vou mostrar pra vocês os produtinhos que eu vou usar. Eu já separei os produtos e aí a gente vai conversando aqui ao decorrer do vídeo, tá bom? Então, bora se cuidar um pouquinho. Então, gente, separei aqui. Vou mostrar pra vocês o que eu vou usar. Então eu separei... Vou mostrar aleatoriamente, tá? Vamos começar aqui. Peguei esse hidratante aqui, corporal, pra eu usar depois do banho, de tâmara e canela, que eu amo. Peguei um tônico pra passar na raiz do cabelo. Esse daqui é da Avon. Ele é um... Pra controle de queda. Ele é um spray de tratamento fortificante com biotina e cafeína. Aqui é um óleo pré-lavagem. É pra cabelos cacheados ou crespos. Eu não tenho cabelo nem cacheados nem crespo, mas vou usar da mesma forma, já que tá aqui em casa. Esse daqui é um óleo pré-lavagem, que é o primeiro que eu vou usar, inclusive. Quero testar, gente. Na verdade, muitos desses produtos aqui eu vou testar, tá bom? Esse eu vou testar, esse eu vou testar, esse eu vou testar. Que ele é um shampoo pra limpeza intensa de cabelos mistos da Has, que é um shampoo de alecrim. Ele tem sálvia e vitamina H pra limpeza do frio. Aí, pro banho, eu vou usar... Primeiro, o sabonete, que eu uso esse daqui. Eu amo esse da Nitz, flor de manga e tangerina. É muito gostoso. Tem vitamina E, extrato de calêndula. É muito delícia. E depois eu vou hidratar a minha pele com esse produto da Nivea, que ele é o Silk Mousse. Esse, ele é de raspberry, se eu não me engano, é frutas vermelhas, um negócio assim. Ele é um hidratante, ele é um mousse hidratante pra usar no banho, ó. Então, eu sempre uso o sabonete e depois ele. E também no banho, eu vou usar esse esfoliante, que também eu vou testar pela primeira vez. O esfoliante suave corporal de capim-limão da Alma Única. Eu recebi deles. É uma marca lá da minha cidade. O cheiro é uma delícia, delícia, delícia de capim-limão. Maravilhoso. Pro rosto, eu vou usar essa máscara aqui. Ela é uma máscara facial da Chata de Galocha. Ele não diz na embalagem aqui quanto tempo que você deixa no rosto, como que você usa. Ele não fala nada disso. Mas eu vou usar como uma máscara mesmo. Ela é uma máscara facial de lifting e firmadora, síntese de colágeno. Então, eu vou usar ela. Pra hidratar o cabelo, gente, eu tenho essa máscara da Rica. Que é de abacate e chia. Óleo de abacate e chia. Também é pra cabelos ondulados e cacheados. Mas como eu recebi, eu vou testar. E aqui é a parte de rosto, né? Então, tônico facial, vitamina C. O sabonete, que é o primeiro que eu vou usar. Então, o sabonete, daí o tônico, a vitamina C. E vamos finalizar com o protetor solar. Porque como agora é de manhã, eu vou usar o protetor solar. Então, esses aqui são todos os produtinhos que eu vou usar no nosso Spa Day. Testando alguns produtos novos e outros utilizando os que eu já conheço. Gente, o primeiro passo que eu vou fazer, então, é passar o óleo pra lavagem no meu cabelo. Meu cabelo tá bem oleoso, bem sujo. Então, eu vou começar desembaraçando o cabelo. Aqui, ó. Desembaraçando bem o meu cabelo pra poder passar o óleo de lavagem. E pra lavagem, eu vou deixar uns 20 minutos agindo no meu cabelo. Enquanto eu faço a máscara no rosto. Tá bom, gente? Então, vamos lá. E agora, gente, vou usar aqui o tônico, então, na raiz. Vamos ver se vai dar certo. Prontinho, gente. Fiz um coque mais ou menos, né? Tudo meio torto, mas tudo bem. É só pra segurar o cabelo mesmo. Ficou bem desajeitado. Mas agora, enquanto o cabelo age, vou deixar uns 20 minutinhos. Eu vou passar a máscara no rosto. Gente, então, antes, eu vou lavar o meu rosto pra depois passar a máscara. E pra lavar, eu vou usar esse sabonete de limpeza facial efeito mate da Garnier. Ele é bem concentrado, ó. Você pega só um pouquinho e ele faz muita espuma. E agora, gente, vamos usar, então, a máscara facial da Chaca de Galocha. Máscara facial lifting e firmadora. Peguei uma espátula, gente. Vamos lá. Nossa, ela é tipo uma gelatina. Será que eu tô fazendo certo? Porque eu nunca usei e não venho na embalagem o modo de uso. Mas, espero que sim, né? Se é uma máscara, acredito que seja sim. Porque ela não tem cor, não. Ela é transparente. Ela é rosinha, mas no rosto ela fica transparente. Bom, gente, espalhei bem. Ela não tem cor mesmo. Ela fica assim, transparente. Mas, eu vou deixar agir agora, um pouquinho, uns 15 minutos. Até que o meu cabelo fique pronto também. Aí eu lavo tudo aqui e a gente vê como é que ficou. Se deu certo. Mas, eu sinto ela na pele, sabe? Não arde, nem dói, nem nada. Mas, você sente que tem um geladinho na pele, sabe? Então, vamos ver. Vou deixar aqui um pouquinho agindo. Daqui a pouquinho a gente enxágua. Gente, secou a máscara. Já peguei as toalhas aqui pra tomar banho. Então, agora eu vou tomar banho, vou tirar esse grude do cabelo. Aí eu vou lavar o meu cabelo com o shampoo que eu mostrei pra vocês. Que é esse daqui de Alecrim e Sálvia e Vitamina H. Então, eu vou lavar com ele. E também já vou passar a minha máscara de abacate e colocar a toquinha, tá bom? Então, quando eu tiver com a máscara aqui, eu volto, tá? Não vou gravar ali no banho, porque não tem muito segredo, né? E também é um pouco obsceno ficar gravando um banho. Mas, é claro que tem vezes que eu uso o biquíni pra gravar pra vocês. Mas, como não tem nada demais, não é nenhum segredo tomar banho. Então, eu já volto, tá bom? E aí Então, eu já volto, tá bom? Gente, coloquei a toca e ela fica assim. Ela fica grande aqui atrás, porque como ela é pra cabelo cacheado, quem tem os cachos, o volume do cabelo é maior. Então, por isso que ela ficou sobrando bastante, ó. O meu cabelo seria só isso aqui. Que parece uma toquinha de natação, assim, né? E aí, ela tem bastante espaço pra quem tem o cabelo mais volumoso. Eu já tomei banho, mostrei pra vocês os produtos que eu usei no banho. E agora eu vou enxaguar o meu cabelo. E eu vou enxaguar ele na água fria, tá, gente? Então, como eu já saí do banho, já me troquei, apesar de estar com a mesma blusa, eu já tomei banho, já fiz todo o meu processo ali no chuveiro. Agora eu vou enxaguar o meu cabelo na pia com água fria. Primeiro porque é mais prático pra eu não ter que voltar pro chuveiro. E segundo, e principalmente, porque a água fria é maravilhoso pro cabelo. Deixa um brilho incrível nos fios. E aí eu acho que vai ser mais prático também. Bora lá! Gente, vamos lá então. Quero só ver como que vai ficar o meu cabelo. Gente, enquanto eu deixo o cabelo agora secar um pouquinho aqui na toalha, vamos finalizar a nossa skin care. E aí eu vou começar, gente, com o tônico. Então eu sempre tonifico a minha pele depois do banho ou depois que eu lavo o rosto à noite, né? Então vamos começar por ele. Agora eu vou passar uma vitamina C no rosto. Só esperar secar um pouquinho esse tônico aqui, né? E essa vitamina C aqui, gente, ela é da Vitamédica. Eu gosto demais dessa vitamina C aqui. E ela abre assim, ó. É só girar. E ela é maravilhosa. Maravilhosa. Sai o pump assim, ó. Ela é muito boa, gente. Muito boa. E pra finalizar o rosto, nosso protetor solar, esse daqui é da Cetaphil. Ele tem proteção 60. E ele é muito, muito bom de passar na pele, porque ele é muito levezinho, ó. Ele é tipo líquido, sabe? Bem fluido, gente. E prontinho, gente. Nossa skincare está feita. E agora a gente vai hidratar as pernas com aquele hidratante que eu mostrei pra vocês da Natura de Tâmara e Canela, que eu amo. Então vamos lá. Eu sempre coloco a minha perna aqui em cima do vaso mesmo. E aí eu pego o hidratante. E eu só passo do joelho pra baixo, tá? Eu não gosto de passar creme na coxa e nem pra cima, assim, do corpo, sabe? Então eu sempre passo nas pernas até o joelho. Como eu já uso aquele hidratante em mousse, ele hidrata super a minha pele, então eu não sinto necessidade de passar o hidratante no corpo todo. E agora, na outra perna. Gente, isso aqui é tão cheiroso, tão cheiroso, que vocês não imaginam. É muito gostoso. Gente, terminei meu espadei. Meu cabelo ficou super macio, super gostoso. Eu passei um levinho nele, deixa eu mostrar pra vocês. Eu tô usando esse daqui. É o Intense One, do Secamura, do Celso Camura. Comprei na Riachuelo, tá, gente? Então se vocês quiserem, tem lá. E agora, terminei, gente. Tô limpa, hidratada, cheirosa, cuidada, perfumada. Espero que tenham gostado do espadei. Sei que vocês gostam muito desse tipo de vídeo. E olha só, tira um tempinho pra se cuidar, tira um tempinho pra cuidar de você, cuidar do seu cabelo, da sua pele. Tá bom, gente? Espero muito que tenham gostado do vídeo. Se inscreva no canal, ative o sininho pra não perder nenhum vídeo novo. E também me siga lá no Insta, que a gente tá sempre juntinhas por lá também. Um super beijo. Deus abençoe vocês. E até o próximo vídeo. Tchau.